Adeus Season 14 e olá Season 15! Finalmente teremos uma Season aparentemente boa, com direito até a carro de DLC, um Nissan Fair Lady véio. Só que devo admitir que ele é muito bonito e elegante. E eu tive que correr muito pra trazer esse review fresquinho ainda hoje pra vocês. Então quem puder usar o código FRANSCORE na loja antes de comprar o passe vai me ajudar muito a manter esse canal de pé. Mas bom, hoje vamos analisar o passe inteiro e depois testar o Nissan no freestyle e depois nas ranqueadas. Pra conseguir testar as mecânicas dele e depois no tryhard pra no final dar a minha nota oficial pro carro. E descobrimos juntos se vale a pena ou não comprar. Ó! Toma, damonzinho! Clean! Rapaziada, mano, lançou. Já pingou umas rewards aqui, mano. Só roda feio. Vai fazer o quê? Mas é uma coisa que eu gostei, mano. Lançaram uma tag de receta diferente, véi. Tá amarela, mano. Olha que bizarro. Essas aqui são as tags antigas, tá ligado? Olha que nova tag, ó. S14 Grand Champion. Que da hora, mano. Que da hora. Esse CL tá igual, mano. Tá a mesma merda ali. Essa de receta é bonitinha, mano. E olha que já lançou aqui também, ó. Eita, saiu o passezão, ó. Nissan Fairleads e... Ai, mano. Pior que ele é bonitinho, véi. Caramba, eu pensei que ia ser mais feio. Não é sincero. Pô, da hora, hein? Maneiro, maneiro, maneiro. Bom, já tá ligado, né, rapaziada? Antes do passe, ó. Vem aqui na loja. Bota o códigozinho aqui, ó. Firewall154. Porque vocês vão estar me ajudando muito. Agora vamos pegar nosso passe aqui, ó. Cadê? Get Premium. Toma. Que isso? Nossa, já vou equipar o meu... Ih, não dá pra equipar. Tá, mas enfim, vamos ver aqui o passe rapidão, ó. Tá bom, né? Nossa, só item feio aqui, tá ligado? Esse daqui a gente passa. Nada demais ainda. Nossa, decal pra brincar. Que isso, mano? Cara, nossa, que bagulho feio. Esse decal, véi. Meu Deus do céu. Deve ser muito pesado. Anteninha. Roda feia. Ó, avatarzinho. Nossa, gostei, véi. Pô, esses avatars aqui é maneiro, mano. Esse daqui eu animo. Olha o chinelo aqui, mano. Tá, nada demais. Ó, bonitinho, hein? Primeiro decalque do Nissan, maneiro. Mais uma antena feia aqui, meu Deus. Olha o manteiga aqui, emo, véi. Claro, hein? A tag do Cyber, mano. Parabéns, hein, Cyber. Sendo reconhecido pelo jogo. Maneirozinho bonitinho. Rodinha. Nossa, que roda feia, mano. Lisa. Ó, até que é maneirinho aqui, hein? Esse tutorial aqui, mas tá bom. Decalzinho do que tem... Não usaria. Ó, que da hora, véi. Será que dá pra pegar pintadas daqui? Mano, esses banners de avatar tão caprichados, hein? Até agora. Mais uma roda feia, música. Meu Deus do céu, véi. Uma bota. Meu Deus. Nossa, véi. Quanta coisa feia, véi. Que isso? O que é isso? Uma língua, mano. Eca. Esse avatar... Ó, esse avatar maneiro também, hein? Pô, gostei desses avatar e banner, hein? Só avatar e banner bonitinho, véi. Esses ovinhos ali da plateia. Roda mais ou menos. Não usaria. Ó, aqui o segundo carro, véi. Ai, que da hora, tio. Olha a cara de mal, véi. Mano do céu, olha a cara de mal do bichinho. Meu irmão, que da hora, tio. Ô, gostam... Mano, vocês estão ligados que esses carros que tem um... Olha o folho gigantesco ali atrás, mano, eles compram o meu coração, tá ligado? Não tem como não gostar disso daqui, véi. Olha esse olhinho, que da hora, véi. Curti, curti. Ó, tem calzinho black aqui, bonito, hein? Pô, explosão de gol. Meu Deus do céu, véi. Que broxante, véi. Mano, parece o bagulho lá do Dragon Ball Z, mano. Super sardinho aqui, ó. Bom, nada demais aqui. Não sei o que é isso. Ô, esse daqui vai virar meta, tá? Caramba, mano. Lançaram um... Mano, barulho de motor. Um som de skate. Não dá nem pra escutar o carro, véi. Caraca. Ô, esse dali vai virar meta, mano. Os caras vão começar a usar isso ali no X1 direto, eu tenho certeza, mano. Não escuta nada, tá ligado? Tá, bannerzinho maneiro. Temos chegando no final aqui. Rodinha mais ou menos. Que isso? Qual que é a tara pra esses decalcinhos, véi? Olha como aquele feio, mano. Meu Deus do céu. Rodinha, mano. Talvez alguém curta. Pintura meio feia, né? Mas tranquilo. Esse daqui meio feio também. Rodinha horrível. Boost podre. Que que é isso? Tá. Decalzinho amarelo. Mas os outros são melhores, mano, eu diria. Mais uma roda feia. Nada demais, nada demais. Mais um trail. Olha, mais um deco animado, véi. Oh, explodiu de gol. Caiu. Oh, da hora, hein? Uma daquelas explosões que mudam o mapa inteiro, tá ligado? Bom, aqui vamos pular um pouco. É só os itens pintados aqui. Nada demais. Mas bom, vou dar uma customizada aqui rapidinho. Aqui no meu Nissan, no meu Fair Lady Z. Eu acho que é assim o nome dele. E daí a gente já cai direto ali pra testar esse carrinho no freestyle, mano. Testar as mecânicas, tá ligado? Olha, mano. Oh, mapinha novo. Olha que da hora, véi. Cê é louco, tio. Primeira partida na nova season. Casualzinha contra o R3 Zord. Que isso, véi? Tá, calma lá, mano. Eu tenho que fazer freestyle, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, o gráfico do jogo tá muito alto. Tô duro. Vamos lá, R3 Zord, véi. Pronto, tá bem melhor agora. Nossa, tava pesado ali, véi. Tava lagando o jogo. Crossman do Dias? Vamos ver se sai. Calma. Plambi. Nossa, quase pegou. Ele pegou. A pirula R3 Zord. Cê é pro player, mano? No nome, mano. R3 Zord, véi. Qual é a chance? Meu Deus do céu, mano. Eu não sei porquê, véi. Primeiro de decisão o carro fica muito pesado, parece, véi. Opa. Resetinho. E... Não peguei reset? Ah, não. Tô sendo escamado, jogo. Que que é isso? Cadê meu reset? O Fair Lady Z aqui. Olha. O R3 Zord, isso foi mundo do My God, véi. Mano, outra coisa que trocaram também é que agora dá pra ver, tipo, o horário que a pessoa mandou o quick chat, tá ligado? Ou mensagem, mano. Aparece certinho ali. Isso é da hora. Sai daqui, R3 Zord. Nossa, aqui é o clássico. Nossa, eu errei esse daqui, mano. Pelo amor de Deus, véi. Ai, mano. Nossa, eu tô muito duro, véi. E falando sobre o carro, mano, esse carro aqui tem tipo o que de dominos, véi. Tá pro olho o flicão. Meu Deus. Esse carro tem tipo o que de dominos. Bem que podia ser, tipo, um... Ai. Toma. Ai, o R3 Zord pegou, véi. Mas aí, bem que podia ser que nem o Skyline, né, mano. Imagina. Ou que nem o Silvia também, que também é híbrida. Ia ser bem melhor, véi. O cara ficou bravo, véi. Calma, calma. Subiu no teto? Ah, não peguei o jump, véi. Não é possível. Tá de boa. Vamos deixar o R3 Zord ali brincar. Opa, errou a bola aí, meu parceiro. O que é isso? Calma, panqueque, panqueque, ó. Não tá valendo, não tá valendo. Que isso, véi. O cara não para de spamar o My God, véi. O bicho tá maluco ali. Ô, mãe. Na moral, esse mapa tá muito bonito, véi. Caralho, mano. Olha. Tá muito cheio de detalhe, tá ligado? Pensei que eles iam fazer que nem na última season, que só pegaram, tipo, um mapa pronto e só, sei lá, fazer qualquer merda ali de fundo. Mas não, mano. Os caras capricham, véi. Pelo menos pra TAM fica bonito, véi. Olha o R3 Zord. Olha como vai. Que isso? Ele veio no bump, véi. Então é muito... Que isso, véi? O cara vem parpando ainda. Ó. Toma, damonzinho. Clean. Nice, véi. Caramba, primeira play decente com esse carro aqui, véi. Meu Deus. O cara ali no chat, véi, cagou. R3 Zord, R3 Zord. Calma, pogo, pogo. Ai, eita. Nice, entrou, véi. Tá lá, tá lá, nice. Aqueci, aqueci agora, mano. Vamos. Pô, tem que se carregar. Mano, ele não é péssimo. É que a primeira versão dos carros costuma ser meio... Sei lá, eu pessoalmente não gosto muito, tá ligado? Provavelmente a segunda versão dele eu vou curtir mais. Mas só... Mais pra frente que eu vou poder testar... Ai. Mano, o crossmap do Dias com o Dominus. Ah, mano. Não peguei recente, véi. Não é possível, cara. Plambi, plambi. Ai. Ah, quase, véi. Nossa. Nossa, o cara tá passando seco ali, véi. Calma, tem tão triple, ó, vai. Triplezinho humilde. Não. Ah, eu errei o terceiro, cara. Não. Pô, pra primeira partida do Dias da Siso, mano. Eu tô tão duro, vai. Tá decente até a gameplay, véi. Mas com essa hitbox aqui, mano. Se fosse híbrida, meu parceiro. Agora que eu tô meio em tigres ainda. Você é louco. Eu ia fazer a festa aqui. No R3 Zord. Calma. Crossmap de novo, vai. Ai, meu Deus. Tomei fake. Meu Deus. Ai, sai daqui R3 Zord. Sai daqui R3 Zord. Olha esse cara que louco, mano. Calma, calma. Testou o carro no must. Ó. Caralho, até que sai fortinho, hein. Última chance, última chance, véi. Ai, não, 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 não. Ai, deixa cair, véi. Por que ele deixou, véi? Mano, até que esse carro não é tão ruim pro... Não fiz estar ali, não, véi. Até que eu curti, mano. Mas a nota vai ficar pro fim, mano. Agora é um bocadinho de boca na ranked agora, meu parceiro. Deixa eu ver. Resetou? Resetou, mano. Eita, pera. Vai cair só pro player, mano. Tô até vendo, véi. Meu Deus do céu. Bora, bora. Quando eu achar a partida, eu volto, rapaziada. Bora. Primeiro, ó. Primeiro jogo da Season. Com carrinho novo. Tive que chamar um pro player aqui, né, mano? Drops. Eita, já vamos. Ô, tomou contra a caracola, véi. Agora o chat... Rebouças e matar rindo. Mostra. O chat tá mostrando da hora aqui. É, então mostrou o horário agora, véi. Que isso? Já foi gol, já? Ah, fez gol. Primeiro gol da Season do maluco foi gol contra, véi. Que foi? Foi o matar rindo? Nossa, foi o reboco, véi. Pai, esse carro não tá tão ruim, não, mano. É um carro novo ideal, pelo menos, tá ligado? Nossa, eu tenho que comprar o passe. Ó, pra mim? Nossa, primeiro gol da Season vai ser o open net. Toma, acertei o open net. Começa, mano. Primeiro chute da Season, mano. Literal, foi o open net e acertei. Mano, ele é pra nem se cair, hein? Nossa, que highlight máximo, véi. Nossa, o sentimento vai ser gol lá. Toma, não ganho. Mano, eu não sei se eu chamei pro player, mano. Acho que eu precisava de pro player, né, véi? É, o pro é você, mano. Isso não, mano. Fico nervoso jogar mal. Errei o bump, véi. Nunca podia ter elogiado, véi. Elogiou. Estragou o gameplay agora. Tank. Tá open. Ai, oxi. Tá C-dex. Pegue o boost. Bump ele. Nice, vamo. Ô, meu irmão, o que que é isso, véi? Vamos pegar o top 5, véi? Tá fácil, tá fácil. Ó, side-off. Side-off? Primeiro da Season. Que isso, acertou, hein? Foi bom, foi bom, foi bom. Trouxer. Só fazer. Devolve. Ai! Trollou muito. Mano, tava open net, véi. Tava open, cara. Ah, eu acertei o primeiro open da Season. Pô, Deus. Que isso? Tirei. Flixão pra mim? Pra jump aí. Procê pra você. Nossa, meu irmão. Ô, tamo ousado, hein? Nossa, igual aça. Tirei de um lumbinha. Kiss me psycho? Tô com 100 de bula. Deixa eu ficar tranquilo. Tá comigo, tá com Deus aqui, ó. Vem dele. Isso já, pra ter uma noção. Dá um alto? Fake. Nossa, até eu tomei fake. Calma, meu parceiro. Primeira entregada da Season, mano. Tá valendo, né, véi? Boa. No ângulo? Oi, tá lá no cantinho? Nice, bora. Ih, perfect. Os caras assistiram. Primeira história da Season. Tadinho do reboco ali, mano. Rebouças, véi. Meu parceiro. Um de dez. Agora é pro. Aí, ó. Eita, que lobizinho humilde. KNS V Team. Esse V Team vai ser o melhor do Brasil um dia, véi. KNS é nobinho, mano. Que importa. Os nameplate tá estranho, véi. Tá estranho pra você também? Ah, nossa. Tá mesmo? Olha o nome do KNS, véi. Tá muito pequeno? Não, não tá redondo. Tá pontudinho, tá ligado? Que isso, véi? Que bizarro. Tá muito grande o nameplate, a barra. Eu nem tinha percebido, véi. Mano, eu percebi agora do KNS. Ficou muito visível. Que nick dele é pequeno, véi. Cara, eu não prometo agora? Olha o nome dele, véi. O KNS, tipo, mano, literalmente... E falando da nova meta, você viu o passe, véi? Tem um motor lá, que é de skate. Tipo, não faz barulho, véi. Motor de carro, de skate? É um barro de rodinha? É! Só isso, véi. Só barulho de rodinha. É muito estencioso, véi. Pior que eu abri o jogo e puxei o arranque. Matei um. Bopei outro. Bopei. Nice, bora. Mano, esse lob aqui tem literalmente 3 Pro Players e o Firewall. É 4, então, né? Direitinho, direitinho. Ó, todo mundo com tag humilde aí de RLCS. Só com minha humilde tag de Grand Champion aqui, véi. Pra frente, né? Oxi, porque... Porque minha tag de Grand Champion tá vermelha, véi? Oxi! Mas não é? Não! Eu recebi ela amarela! Será que ela não é amarela? Foi bait? Foi fique? Mano, eu fiquei mó feliz que esse bait pra uma tag de amarela, tá ligado? Finalmente uma tag é amarela. Nunca mais é, ele se entrega amarela, né? Não. Tá brilho. Trave aí. Nossa, parceiro, spawnou logo ali, véi. Boa, boa, boa. Nossa, tô zero, tá, pai? Eu tô zero também, véi. Não confio, não confio, não confio. Ai! Eu vou primeiro. Tirei, tirei, tirei. Feguei pra trás. Nossa, eu tirei dele. Tô zero, tô zero, tô zero. Ai, me estorvo também. Nossa, tá muito ruim. Nossa, mano, eu tô muito zero. Tá de boa. Peguei. Predei um pay max aqui. Tirei dele. Fiquei primeiro. Consegui. Tirei. Nossa, eu só fiz pinch aleatoriamente ali. Meu Deus, vai entrar no goal direto. Que azar. Que azar, cara. Dá moral. Tirei. O outro veio. Nice. Mano, tá open. Consegui chutar de primeira. Tá fora. Nice, drops. Bora, meu parceiro. Pegar boost aqui na lateral. Big chilling, ó. Fake na primeira. Toma. Lá atrás. Peguei boost. Fui de louco. Boa. Ai, meu Deus. Não peguei reset. É só, hein. Confio em você. Fake! Não, não tinha nem. Tá muito forte, véi. Olha isso, tio. Eu tentei fazer um fake só pra tentar confundir ele mesmo, véi. Ai, que nerd. Tirei dele. Ai, que complicou. Ai, tirei. Nossa, tirei. Calma. Calma. Pelo solo aqui. Pra que tua, drops. Caneiro subiu. Nossa, vai, vai. Ah, não. Quase, véi. Calma, calma. Tirei dele. Mais um, mais um. Vai, vai. Toma, golaço. Ai, não. Tô voltando, véi. Back? Você marca? Quer ver? Sabe, né? Bolaço, drops. Bora, véi. É, louco. Você é louco, mano. Olha aquela save, véi. Como é que é, no tio? Partida difícil. IG, mano. Gzaço, mano. Bora. Bora de croja, hein. Ô, tamo invicto já, hein. De novo, meu parceiro Rebouças. THBet. Que isso, mano. É, cê é pra ganhar, hein. Nossa, o carro do parceiro tá com o decal do Nemo, véi. Tem decal do Nemo? Tem. Ai! Não, véi. Nossa, eu não esperava. Foi o YouTube. Mano, é muito engraçado isso de Season, né, véi. Deu o que é contra a Pro. O Nubinho, véi. Recuei aqui. Ai, eu não nasci o curso. Ai, meu Deus do céu, véi. Frente. Flicou. Tirei dele. Só tem um. Tá um. Nossa, tá duro. Ele foi, véi. Ele é maluco. Que isso, Rebouças? Ai, eu não esperava esse treino, não, véi. O cara tá a Pro. Confio. Tome esse Flicão aí, Rebouças. Que isso? O outro pegou, véi. Ganhou? Tirei dos dois, tá open. Boa. Nice, bora de... Jogar pro parede, né? Clássica do Drops? Ai, não entrou. Tá direto. Tô nem aí. Ai, pego. NT, NT, NT. Deixei. Gosto com o fio. 1v1, hein, Fai. Ninguém. Meu Deus. Foi fake, não foi? Foi fake, foi fake. Sim, eu peguei o Reset. Aí eu não quis usar, tá ligado? Ó, a bola chama. Ai, o cara me bampou, véi. Ui, pra trás, pra mim? Levantei. Ninguém foi. Meu cara era a beck. Que isso, Drops? Mano, o Drops é ozinho do meu time aqui, véi. Assustei ele só. Oxe, não peguei. Tá open. Tá lá? Bora. Ó o petelequinho que eu dei no carro, cê viu? Não vi, cadê? Ó o peteleco que ele tomou na bunda. Olha lá, ó. Nossa. Peguei o boost. Olha esse gol. Meu Deus. Ai. Tem que ter, véi. Do outro lado aqui. Ó a cross map. Que isso? Cross map do Drops? Nossa. Que isso, meu parceiro? Você brilha em vídeo, hein, véi? Cara, é clássico, desistido. Olha. Mano, mentira que você pegou esse Reset, véi. Mentira, mano. Que mentiroso, mano. Mas é isso, rapaziada. Mano, GG's. Rendeu, mano. Pô, acho que com certeza nas próximas seasons vou sempre começar jogando com o Pro, mano. Pra esse outro jogo, véi. Muito mais divertido o jogo início de season, tá ligado? Do que jogando, tipo, com um aleatório, mano. Isso é louco, véi. Imagina jogar com um aleatório que encontrou, sei lá, mano. Um Yankees aí da vida, mano. Pelo menos ia ter um Drops ali, tá ligado? Pra me ajudar, véi. Mas, GG's, mano. Vamos pro que importa, que é a nota, cara. Vamos lá. Começar pela nota no freestyle ali nas mecânicas. Cara, esse carro aqui, eu não achei ele tão ruim. Ele me lembra BMW, mano. Não sei porquê, véi. Tipo, ele parece meio fino, tá ligado? Não sei se é só essa versão. Sei lá, mano. Ele parece meio fino, tá ligado? Se bem que tem as rodas ali, né? As rodas são largas, mano. Não sei, eu só achei ele meio fino mesmo, tá ligado? Achei meio esquisito. Mas ele não é tão ruim, não, mano. Não é tão ruim, não, véi. Então, pra freestyle, assim, pra mecânica, eu vou dar... Vou dar 7,5. 7,5, quase 8, mas não 8, porque, sei lá, acho que 8 é muita coisa, tá ligado? Mas 7,5. Visual. Vamos lá, cara, mano. No visual, esse carrinho aqui é muito bonito. Ele não é muito a minha praia de carro, tá ligado? Tipo, na vida real. Mas, com certeza, é um carro que eu adoraria tirar uma foto, tá ligado? Então, mano, de visual, esse carrinho tá muito bem feito. Então, eu vou dar 8,5 pro visual. Ele até que é bonitinho, mano. Curtiu, véi. E agora, o mais importante, que é gameplay no geral, tá ligado? No tryhard ali. Pior que eu não achei esse carro tão ruim, não, mano. Achei ele até que crinzinho pra chutar, mano. Chutar, fazer reset e tal. Tipo, eu tava conseguindo dar uns bloquezinhos, tá ligado? Os 50, flick também. Teve aquele flickão lá que eu quase marquei, véi. De primeira, tá ligado? Primeiro flick com o carro, saiu aquela bomba. Até que esse carro aqui, tipo, comparado com os outros passes, véi. Esse carro aqui tá bem... Bem lá em cima, tá ligado? Tipo, junto com... Eu acho que ele só não é melhor que o Nissan Silvia. De carro de passe, assim. Mas, mano, esse carro aqui é muito bom, mano. Pra ser um carro de passe, véi. Com toda certeza do mundo. E eu acho que a outra versão dele aqui, mano. Que esse Aerofolios é um gigante, véi. Cê é louco, véi. Ele até parece ser um pouquinho mais longo, ó. É, ó. Parece ser um tiquinho mais longo, ó. Não sei se isso vai ser melhor ou pior. Tô ansioso pra ver esse carro, mano. Com toda certeza do mundo. Olha, parece ser um pouquinho mais largo aqui também, ó. Esse carro aqui nessa versão, ele parece um Mamba, mano. E o Mamba, eu já fui main em ele anos atrás, então... Nota no geral pra esse carro aqui, eu vou dar 8,5. Sinceramente, tá aprovado. E tá aprovado, sabe por quê? Porque, mano, esse passe tá muito louco. Tem um monte de banner e avatar lindo. E pra quem não sabe, você ganhando do passe inteiro, você recupera até os seus mil créditos. Então, mano, não tem como não valer a pena um passe, entendeu? Você joga bastante jogo. Mas, rapaziada, não se esqueçam. Isso é o código FinoS4, analógico, isso me ajuda muito. Tá trazendo aqui o carro em primeira mão pra vocês, o reviewzinho. E isso, rapaziada, tudo isso que eu assisti até o final. Valeu, por aí, fui!